Obrigado, senhor presidente. O que a gente vê aqui, e aqui a gente debate essa moção, vereador Lucas, é que não é privilégio deste governo estadual que tem essas alíquotas formadas. Já vendo, o governo PT também governou esse estado. Não podemos se esquecer. Então, o que o governador hoje eleito faz não é nada de absurdo. Todos os governos anteriores praticaram da mesma forma. E hoje o que acontece? Estamos aqui com o que sai da refinaria. Hoje sai o preço, o combustível, o valor da gasolina em R$ 2,05. A adição do álcool sai a R$ 1,03. Os fretes, os custos, as margens de lucro das empresas saem a 0,68 centavos. E os tributos federais totais em 0,69 centavos. E o ICMS, que é atribuído sobre o valor, que é de 15 em 15 dias, avaliado pelo Estado do Rio Grande do Sul, e que todos os governadores disseram isso. Não é crítica ao governo do Estado do Rio Grande do Sul no momento. Incide em questão quinzenal do preço final da bomba. Então, hoje é cobrado em cima do valor médio, que é de R$ 6,36. Obviamente que isso é por porcentagem, vereadora Tati. Se tivéssemos o imposto mais baixo do ICMS, seria menor o valor final. E assim por diante, porque é por porcentagem. Então, neste momento, todos e qualquer projeto que seja para nós amenizar essa situação que estamos vivendo, que a cada sete, oito, dez dias, a gente tem aumentos que já se passaram só esse ano, onde o diesel de R$ 3,80 passam a R$ 4,67. Este vereador estará apoiando. Estará apoiando moção nesta causa e também qualquer tipo de projeto do governo federal. Podemos dizer aqui que nós precisaríamos que o ICMS fosse cobrado em cima do valor da refinaria, que seria de R$ 2,05. Hoje, 30% ou 25%, que, obviamente, o ano que vem o governador já anunciou que estaria, estaria em torno de R$ 0,61 esse ano e baixaria ainda mais. De R$ 1,91 que hoje está sendo cobrado, estaria em R$ 0,61. Isso, para mim, dá quase R$ 1,30. Hoje, a gasolina estaria em torno de R$ 5. Então, a gente sabe que o ICMS impacta e muito sobre o valor do combustível. Só que as atitudes e as ações têm que começar de imediato. E tem como, só que nós temos que mudar a política de tributação. Esta é a nossa proposta aqui, da nossa moção, para que qualquer outra proposta federal venha a impactar na diminuição nos preços de combustível. Essa política utilizada, a gente sabe que impacta e muito nos valores. Então, esses valores somados ao tributo estadual, que varia quinzenalmente a cada estado, o seu cálculo toma como base aquilo que os governos estaduais presumem que será o preço final da venda. No Rio Grande do Sul, o ICMS está em R$ 1,91 no momento da consulta. Foram consultados a FE combustível na data de 15 de 10. No caso dos combustíveis, o preço considerado para os fins de tributação da base é praticado na bomba e não no preço da refinaria. Atualmente, a alíquota do ICMS aplicada é de 30% e 12% para o diesel. Nesse momento, senhores vereadores, eu gostaria de pedir o apoio a esta moção, porque independente de qualquer projeção do ICMS menor, nós temos que tomar atitudes de imediato. Ontem, nesta plateia, vocês viram que estavam aqui os transportadores, principalmente os vazeiros aqui de Caxias do Sul. Não tem mais condições hoje de poder se sustentar esta classe e as demais que necessitam diretamente de combustível. E a gente, nesta moção, gostaria de, imediato, nós ter um apoio do governo federal, onde viessem a impactar nos valores. Nesta moção, eu pediria o apoio de todos, porque de imediato precisamos do melhor preço para os combustíveis. Sabemos que no ano que vem já teremos um valor de 5% abaixo do ICMS, mas não podemos esperar, vereador Fantinel. É de imediato. Então, eu peço o apoio de todos os nobres colegas nessa moção. Obrigado, senhor.